Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Ei, sabe o que também vai e volta? É isso aí, um bumerangue. Quer aprender a fazer um de papel? Vem comigo. Os materiais necessários são tesoura ou régua, folha sulfite, lápis ou canetinha pra decorar o seu bumerangue. Fácil, né? Então, mãos à obra. O primeiro passo, a gente vai dobrar a folha de sulfite ao meio, com ela em pé. E vai deixar ela bem marcadinha. Depois a gente vai abrir. E bem rente a essa marcação do meio, a gente vai cortar ou com tesoura ou com régua. E vai ficar assim, ó. Dessa maneira. Com uma folha de sulfite, a gente consegue fazer dois bumerangues, porque a gente só vai usar uma parte. Agora, galerinha, com um dos pedaços em mãos, a gente vai dobrar no meio novamente. Assim. Deixando bem alinhadinho, ponta com ponta. E a gente passa a mão, pode passar a unha, lembrando de deixar bem marcadinho. Agora, a gente vai abrir no meio de novo. E vai fazer mais uma dobradura. Agora, até essa marcaçãozinha aqui do meio. Deixa um pouquinho antes, pra poder dar certinho o nosso bumerangue. Bem pouquinho mesmo. Dessa forma aqui. Passa bastante a unha, deixa bem marcadinho, porque aí facilita bastante pra você, tá bom? E aí, galerinha, ele vai ficar exatamente dessa forma. Agora, a gente vai pegar a folha e vai dobrar ela ao meio, dessa forma aqui, ó. Você pode colocar o seu dedo aqui no meinho, pra ele não ficar tão amassadinho. Pra ele dobrar mais fácil também. Então, deixa pontinha com pontinha e aperta aqui no final, dessa forma aqui. Assim. Com a parte dobrada, essa aqui, ó, tem a parte aberta e a parte que a gente dobrou. A gente vai fazer dois triângulos levando da ponta até o meio da marcação. Assim, ó. Aperta bem. Pode passar sua unha, sua mão. Dá uma apertadinha. e depois a gente vai abrir esses triângulos e abrir a folha novamente. Com o seu lado direito da folha, você vai só abrir esse lado e você tá vendo que ficou bem marcadinho um quadrado com uma cruz no meio. A gente vai reforçar essas marcações pra facilitar pra gente também. Então, a gente aperta bem aqui pra ficar bem marcadinho. E vamos virar a folha pro outro lado pra marcar esses mini triângulos que tem aqui. Então, a gente marca assim. Depois de ter feito as marcações no quadrado com a cruz no meio, a gente vai pegar o dedo do meio da nossa mão direita e vai colocar embaixo da marcação. E a gente vai usar os nossos dedos indicadores e dedão da mão esquerda pra ajudar a gente a firmar aqui. A gente vai pegar e vai fazer tipo um biquinho e vai tombar aqui pro ladinho. Depois de ter feito isso, a gente vai pegar essa pontinha aqui e vai jogar pra cá deixando dessa maneira aqui. E aí, galerinha? Como que tá ficando de vocês? Tá tudo dando certo? Vamos continuar então, hein? Agora, galerinha, depois de ter dobrado, a gente vai abrir essa parte novamente e vai dobrar essa aqui. Tá vendo que ficou uma bolsinha aqui, ó? Um buraquinho? A gente vai pegar agora esse outro lado que ficou abertinho e vai encaixar aqui dentro. Dessa forma aqui. deixa a pontinha bem encostada com a outra pontinha aqui, ó. Você pode usar pra isso o auxílio de um lápis pra deixar ele bem certinho. Depois é só você finalizar dessa maneirinha aqui, ó. A gente tá quase acabando, hein, galera? Só falta mais um passinho e a gente chega lá. Agora, no último passo pra gente finalizar o nosso bumerangue é muito simples. A gente vai pegar a pontinha aqui e vai levar até a lateral formando um triângulo dessa maneirinha aqui, ó. Depois a gente vai abrir e abrir novamente formando duas linguinhas duas partes. Nessa parte aqui a gente vai abrir ela só um pouquinho aqui e vai empurrar essa pontinha aqui pro meio, ó. Dessa maneira. Empurrou e ela já vai ficar assim. Depois é só a gente pegar essa outra pontinha que sobrou e colocar aqui dentro como se fosse uma bolsinha, tá vendo? Igual daquela outra parte que a gente fez. A gente vai colocar essa pontinha aqui dentro e prontinho. Depois que a gente fez isso de um lado a gente vai fazer do outro lado também e o nosso bumerangue vai ficar pronto. Ufa! Depois de tantas dobraduras a gente conseguiu finalizar o nosso bumerangue. E se você aí em casa teve alguma dificuldade no meio do caminho assista, reassista o vídeo de novo que eu tenho certeza que você vai conseguir. Olha, o meu ficou assim, ó. As pontinhas todas dobradinhas, bem coloridinho e você aí em casa faz o mesmo no seu, deixa ele bem bonitão. Depois é só brincar. Combinado? Eu sou a Tia Sorvete, esse foi mais um vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!